E vocês, já pararam pra pensar que quando a vida sai do eixo, geralmente surge algo ou alguém que acaba sendo aquela motivação pra gente voltar pro rumo? Pois é, na família que nós vamos conhecer a partir de agora foram os animais, mais especificamente os cães que fizeram o seu Luiz se reerguer, é isso mesmo. Então nós vamos para Penápolis entender como essa cachorrada mudou a vida de toda a família. Hoje vamos falar do amor pelos cães e como essa paixão transformou a vida do Luizinho e do filho dele, Douglas. Os dois trabalham com animais. O Luizinho é adestrador e o Douglas é passeador de cães. Em Penápolis, pai e filho desenvolvem o trabalho com os amiguinhos de quatro patas. A profissão contribuiu para afastá-lo das drogas. Eu usei muita droga injetável, né? Na época era o que dominava, a mofina. Mas graças a Deus eu consegui superar isso aí. Hoje faz 30 anos que eu sou casado, tenho dois filhos. O meu filho é uma pessoa sóbria e eu criei dentro da comunidade. E eu agradeço a Deus por isso. Contato com o animal realmente pode transformar a vida de uma pessoa. Sim, é comprovado, né? Tanto na área química como na pessoa que passa com problema de depressão. Eu tenho clientes meus que viviam deprimido, deprimido e hoje ele está bem. Porque criou, cria cachorro, se dedica no animal. Então, nos hospitais a gente leva também cachorro para o ambiente onde tem pessoas com problemas de mental, né? Isso é muito bom. Então, é maravilhoso. Os animais, eles meio que retribuíram ao meu pai todo o amor, né? Todo o carinho que ele teve com eles. E foi uma passagem difícil na vida dele. Eu acompanhei até um certo tempo ainda, quando eu era criança. Só que ele conseguiu vencer através dos animais, né? A ajuda deles e trabalhando também com isso. Porque eu acho que a gente tem que manter a cabeça ocupada, né? E trabalhando com os animais é maravilhoso e também ajuda muito ele a seguir em frente e ter força aí para viver a vida. E se depender desses dois, essa paixão por animais nunca terá fim. E isso aqui, ó, é minha arma de guerra para poder combater as drogas. Nunca mais drogas na sua vida? Não, de maneira nenhuma. Nunca mais drogas. Essa é uma luta constante. Constante, constante, né? Eu não frequento bar, eu não bebo, eu não como cerveja, eu não bebo. Porque já é uma raiz, já é um pé para você. Tem pessoas que podem beber, né? Mas eu me considero um doente e eu não posso fazer isso. E a gratidão é muito grande, então, por esses bichinhos? Minha nossa, se não fosse isso aqui, eu vou te falar para você, viu? É uma batalha, sabia? E o que você diria para as pessoas que estão em casa, que de repente não tem um animal de estimação? Não sabem o que estão perdendo, né? Porque é um amor, assim, incondicional. E o melhor, não é com nada em troca, entendeu? Eles são puros, tudo que vocês fizerem para eles, assim, não tem descrição. Tem nem cobrança. Tem nem cobrança, é maravilhoso. É sem nada em troca, é um amor que você só vai receber, praticamente. O resultado desse trabalho feito com amor e dedicação, a gente acompanha no próximo bloco. O Luiz estava meio perdido na vida e foi com a ajuda do trabalho com os cães que ele se reergueu. Hoje, ele e o filho cuidam da creche para cachorros lá em Penápolis. Tem até o Tunico, o Xamã e o Thor. Vamos conhecê-los. O contato com os animais afastou o Luizinho das drogas e deu um novo significado para a vida dele. Amor que ele transferiu ao filho Douglas. Por isso, ambos trabalham com cães. Geralmente, por que que os donos dos animais te procuram? Olha, muitas vezes ele fica muito agressivo, né? Demais. E tem casos de pessoas que já foram morridos duas, três vezes. Pelo cão, né? Outros já modelam outras pessoas, né? Hoje até respondo o processo por isso. E destruir as coisas ali em casa, né? Destruir cama, sofá, guarda-roupa, enfim. É tudo, né? Eles são verdadeiros. E esse é um trabalho para o Luizinho, então? Esse é um trabalho para o Luizinho. Essa é a minha área, eu gosto disso aí. Então, quer dizer que a paixão do pai passou para o filho? Sim, o meu pai sempre foi um apaixonado pelos animais em si, né? Não só pelo cachorro, também pelo cavalo, que ele já teve essa criação. E eu também fui criado no meio disso. E a gente está aí junto até hoje, trabalhando com isso, que é uma coisa que a gente gosta, ama de verdade. E a gente quer levar, né? Para sempre, continuar fazendo esse trabalho. Nesses dez anos de trabalho, Luizinho e o filho conquistaram muitos clientes. E o Júnior é um deles. Júnior, me fala um pouquinho desse trabalho. Como é que você ficou sabendo do Luizinho e do trabalho que ele exerce? Então, eu gosto muito de cachorro já há tempos, né? Porque a gente cria cachorro na cidade. E a gente fica sempre atento ao pessoal que vive nesse mundo. E eu vim observando o trabalho do Luizinho há bastante tempo na cidade aí, porque eu vejo ele passeando com alguns outros cachorros, fazendo trabalho. Aí eu passei a manter contato com ele, fui conhecendo e vi que é uma pessoa boa, de confiança. E contratei ele para trabalhar com meus cães também. Tunico é um bulldog francês de três anos de idade, muito tranquilo. Xamã é um cão australiano conhecido como Blue Hillier. Inteligente e sempre interessado em aprender coisas novas. Raça interessante para tocar boiada. Mas os animais de Júnior estão mais interessados em receber muitos mimos. Também conhecemos Thor, um pitbull muito simpático. E a Kiara, uma hot valer pra lá de amorosa. A Cláudia e o Ivo também são apaixonados por cachorros e transferem esse amor para os filhos, né? São dois filhos aí? Isso, a gente tem o Pedro e a Amanda. A Amanda tá na escola agora. E dois cachorros. Sim, dois cachorros, né? Fêmea e o macho. Então acho que é importante para as crianças, né? Para elas aprenderem a ter amor pelos bichos, pelos animais. E eles gostam bastante. A minha filha ama eles. Mas ele tá começando a gostar agora, porque ele tem um pouquinho de medo, né? De chegar perto. Mas agora ele tá chegando um pouquinho mais perto. Dá ração pra eles. Precisa de ver ele dando ração pra eles. É a coisa mais linda. E que tal uma creche pra cachorros? Um lugar de recriação que ajuda no desenvolvimento dos animais. A ideia partiu do Luizinho. Eu senti a necessidade de reintegrar esses cachorros, de brincar entre eles, né? Porque muitas vezes eu pego o cachorro com comportamento agressivo. Então a gente faz um processo com ele aqui nesse local. E também a gente traz pra eles se divertirem. Brincarem, né? Muitas vezes os meus clientes viajam e eles pedem pra deixar aqui no local. Parece realmente uma creche, né? É, parece... Nem pra criança. Sim, nem pra criança. A gente tá como criança aqui, né? Tchau, tchau.